A festa da PTV foi incrível. Para a gente comemorar essa década de boas notícias, de muitas aventuras e de diversão garantida, reunimos amigos. O bife Ancona deixou tudo assim, ó, prontinho para recepcionar todo mundo. Foi de encher os olhos. A primeira atração veio do Oriente. O grupo de taiko de Atiba e Wadan fez uma entrada magnífica. E uma apresentação que deixou todos de olhos vidrados. O grupo de taiko de Atiba e Wadan fez uma entrada magnífica. Lembramos histórias incríveis de superação, de transformação e de coragem. Foi nesse momento que o jovem Nicolas Torres subiu ao palco e mostrou seu novo trabalho, o hashtag todo seu. Aprendi a amar hoje o mundo leu, pra sempre assim, hashtag todo seu. A festa ainda contou com a presença de Pedro Lima. Não quero mais. Não quero mais viver sem ter você comigo. Não quero mais viver sem ter você comigo. Não dá, não dá. Eu quero acordar ao seu lado, beijar sua boca e chamar todo dia. Não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. E uma plateia animada que se divertiu com o ventrilo com o Arley Santana e seu companheiro Plínio. Oi. Gente, o Plínio vai cantar a grande música, o Arley, o Arley. O que foi? Não quero cantar. Por quê? Nuita gente. E daí você ficou em segundo lugar no concurso de canto da sua escola. É que só tinha dois candidatos, né? Como assim? O que o cara que ganhou cantou? Nada. Nada, 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 nada. Eu cantei e ele ganhou, nem precisou. Ô Plínio, você foi pra escola hoje? Sim. E foi legal? Não. Me fala, você aprendeu alguma coisa na escola hoje? Sim, aprendi a escrever. Ah, que legal. Aprendeu a escrever? O que você aprendeu a escrever? Não sei, não aprendi a ler. Fala nisso, ó. Ontem se escreve com um H? Ontem se escreve com um H? Não. E hoje? Hoje, hoje sim. Eita, quando as coisas nudam de um dia para o outro, ó. Foi só risada. Não podia faltar as homenagens. Uma delas foi para a chefe Leandra Camargo, pela receita de família mais acessada do YouTube. São mais de 90 mil acessos, acredita? Convidamos cada parceira a subir no palco e, dessa forma, olho no olho, dizer obrigado. Obrigado. Entre eles, um em especial. A família IP. Nós agradecemos muito você pelo seu trabalho, por essa parceria. E gostaria de dizer que é tão importante quando nós vemos alguém sonhar e realizar o seu sonho, pelo seu trabalho, pela sua competência, como aconteceu com você. Um abraço muito grande. e você sabe quanto a gente te admira e gosta de você. Obrigada. Tivemos a repórter Daiana Coelho circulando pela festa, entrevistando os nossos convidados. Olha aí, ó. Vânia, queria te desejar tudo de bom. Gosto muito de você. Gosto do seu programa excelente. Estamos sempre juntos. E parabéns, né? Dez anos, né? Trabalhando honestamente. Então, pra gente, é muito divertido, muito prazeroso ter a Vânia aí brilhando com nossas roupas na telinha. Uma marca que cresce diariamente no mercado, né? Com a visualização dos nossos consumidores. E a PTV teve uma participação sensacional. Nós agradecemos muito a Vânia e a PTV. E foi ela que fez a homenagem mais emocionante pra nossa apresentadora. Daiana Coelho! Mais importante do que ter forças é ser forte quando realmente é necessário. Mais importante do que acreditar em você, é acreditar que Deus é por você. São dez anos... Tô tremendo. Tinha muito caminhar e muitas pessoas passaram por aqui. E com Deus na frente, o sonho se tornou realidade. Mãe, hoje eu vou cantar pra você uma canção que talvez as pessoas aqui não conheçam. Mas eu sei a mulher de fé que você é. E quando eu ouço essa canção, eu sei que muitas vezes essa canção, ela foi a sua oração nos grandes desafios da PTV. Fiel, constante, Tão cheio de amor, Tão poderoso, Tão poderoso, Tão poderoso. Meu Senhor me abraçar, me sondar. Conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas notas. Eu sei que vens agora, pra gravar em meu coração, que Tu és, és minha salvação. As homenagens não pararam por aí. E foram elas que puxaram os parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que venham muitos e muitos e muitos anos de APTV, mãe. Amém. Você merece. Fernando Deluc, do RPM, foi o ponto alto da festa do APTV. Música Com os meus olhos e corpo submerso. Yeah, yeah, yeah. E é tão lindo o seu sorriso. Música E eu te quero aqui comigo. Música Você é meu sol, meu sal. Música E toda manhã é sempre igual. Música Música Foi uma festa sensacional. Esperamos ter outras tantas festas como essa, para comemorarmos 20, 30, 40 e tantos anos que vierem pela frente. Junto com você, claro. Valeu, viu? E parabéns APTV. Música Eu te quero aqui comigo.